E para a glória e para a glória Ué véi, o Minecraft é o jogo das internet Das in... das in... das internet Falou Ah, capacete diamante Vamos botar aquele cara lá nesse jogo das internet Ah, não Caramba Morre, morre, morre Ha, ha, ganhou Tchau, tchau Tchau papo, tchau tia A minha Maria, vem cá Tchau tia O cara tava bugadão lá das internet Ai ai cara, beleza Ai como sou burro Isso ai que você disse é tudo burrice Matou a carenda, matou a carenda Ha, que burro mano Como você é burro Isso ai que você disse é tudo burrice Ó, o server é gringo, né, então? Parece poder, parece que é viado. Mas internet, eita! Internet, eita! Eita, tá com a bolinha de neve em mim! Sai, praga! Ué, tem outro cara me metralhando? Ah, os caras lá, o parça no fist! Mano! Cara, você é burro, cara! Como você é burro! Eita! Quebra gelo, quebra gelo, quebra gelo! Cai água, cai água! Não! Cheguei aqui no parkour! Tamo pulando, pula, 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 pula! Pisa na parte de posição, volta! Vai, 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 vai! Ah, eu derrubei o cara, eu acho! O cara foi pular ali, ah, sei lá! Ai, foda-se! Eita! Vai, vai, vai! Nossa, velho, eu sou muito bom, velho, do parkour, mano! Eita, caí, velho! Não é fácil! Ah, acertei das internet! Opa, caí! Ô, as internet estão de brincadeira, hein! Acertei das internet! Ah! Pá, pá, pá! Ué, ué, meu Deus! Epa! Errei no último pulo! Mano! Errei no último pulo! Ah, mano, se eu ficar na frente, eu não consigo ver, das internet! Começa Das internets Isso, o cara tá abrindo o baú por muito tempo Então tem coisa ali, hein Morre, cara Morre, cara Morre, cara Morre, cara Você tá fazendo o que, cara? Você vai fugir? Você não vai fugir Aff, matei Nossa, velho O cara tava bugadão, velho O cara ficou parado ali Mas o que importa é que eu matei E morreu 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 E morreu